Calma aí, antes de começar o vídeo, tô aqui pra anunciar um sorteio de um gift card de 50 reais que vai rolar no canal. Pra participar é bem simples. Basta você baixar o app Kawaii, sim, aquele app dos anúncios peculiares. Ele tem um sistema de indicações muito intuitivo. Assim que você baixar ele, abra a aba e lá terá uma guia pra você colocar um código de indicação. Coloque o meu que tá aparecendo aí agora na tela e também está na descrição. Lembrando, indo pelo link da descrição e copiando o código pelo link, ele provavelmente será preenchido automaticamente quando você baixar o app. Se ele não for preenchido, basta você colocar lá, não tem erro. Assim você ajuda o canal e já está apto pra participar do sorteio. Assim que batermos a meta de arrecadação, o sorteio já vai rolar. A intenção do sorteio, além do gift card, óbvio, é arrecadar um pouquinho de dinheiro que falta pra gente conseguir terminar aqui o setup. E lógico, você também pode indicar seus amigos, parentes e família. Então foi a forma que eu achei de eu conseguir ajudar vocês e vocês também conseguirem me ajudar. É basicamente isso, participa do sorteio e tamo junto. Fala aí pessoal, hoje eu tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. E é o seguinte, tô voltando rapaziada, pra trazer aqui pra vocês os vazamentos, né, que tiveram no datamine, que acabou de sair. Eu sei que esse vídeo tá saindo bem tarde, mas pro pessoal que gosta de ficar viado aí, ficar esperando atualizações e tudo mais, eu já decidi trazer esse vídeo aqui, até o pessoal que acorda bem cedo, né, pra pegar as atualizações. Já tem um vídeozinho aqui com informações, com tudo que saiu mais ou menos na atualização. Tudo que vazou, né, na verdade. Então já vai ter um vídeozinho aqui pra vocês, tendo aqui o que a gente vazou. E provavelmente no começo do vídeo eu coloquei a preview dos personagens, se saíram na hora que eu postei o vídeo, demorou? E bom, primeiramente a gente tem tudo aqui no nosso Discord, velho. Saiu basicamente tudo no Discord. Então, mano, se você tá procurando bastante conteúdo em primeira mão, né, esse datamine saindo muito rápido ali, tem o meu Discord que tá o link na descrição, e tem o nosso grupo do Facebook também, Dragon Ball Legends do Mundo Brasileiro, que também sai tudo em primeira mão lá. Então também tá os dois links aí na descrição, então entra aí no meu Discord e no grupo do Facebook pra tá acompanhando, né, todas as informações aí o mais rápido possível, assim que elas saírem, demorou? Bom, primeira coisa, Bulma e X, e, cara, talvez... Então o pessoal, ela tava em cálculo com o pessoal do meu clã, e, bom, o pessoal tava teorizando que ela poderia vir com um bônus de HP pra Dragon Ball, o que eu acho bem plausível, provavelmente ela pode vir sim. E a gente não tem buffs de vida, né, de bônus de vida pra Dragon Ball, então eu acredito que é uma boa teoria. Bom, outra coisa interessante é provavelmente aí justamente a nossa campanha de mil dias, né, a campanha de obrigado, digamos assim, então vai ser provavelmente algo relacionado com login, coisa do tipo, não tenho certeza, ou pode ser o fundo de algum personagem, não tenho certeza, também tá aparecendo esse tipo de arte. O Brolezinho, nosso querido Broly, achei que ele não ia sair tão rápido, e acabou que, mano, me surpreendi, ele saiu bem mais rápido do que eu tava esperando. E, cara, já tá aí, provavelmente ele estava sendo desenvolvido na época que os caras gravou o vídeo em Stuff, e deve fazer muito tempo, então o Broly tá prontíssimo, quem tava querendo o Broly aí, já vai ter o Broly. E outra coisa, rapaziada, não vai ser Step, tá, vai ser Legends All Star, como eu tinha falado, eu achei bem difícil de vir um Legends All Star, e acabou que veio. Então, eu falei, é bem difícil, mas a gente não pode duvidar que venha o Legends All Star, e acabou que veio mesmo, então, como eu sempre digo, não duvido da Bandai. Primeira forma do Demon King Piccolo, se eu não me engano, essa daqui é a primeira forma, né, ele vai ser Transforming, interessante que ele bufa três tags, tá, então, cara, vai ser muito roubado esse Demon King Piccolo, de verdade mesmo, rapaziada, vai ser, mano, muito forte aquele transformado, né, a arte tá muito boa também, e, cara, três tags de buff, ele vai bufar Dragon Ball, vai bufar Powerful Punity, vai bufar Regeneration, então dá pra você encaixar em todo canto, todo canto vai ter DK agora, vamos ver como que ele vai ser, né, se ele vai ter a habilidade de recuperar a vida, coisa do tipo, pra ele se transformar e tudo mais. E, cara, Trunks, tinha até o pessoal pensando que esse Trunks ia ser LF, né, porque tava teorizando, né, que seria um Step, mas não, ele provavelmente vai ser Trunks EX também, bom, dois personagens EX aí no banner, interessante fazer tempo que a gente não tinha isso, então isso daqui é bem legal também, vamos dar uma olhadinha na arte dele aqui, tá bem feitinha, cara, na moral, é bom, não teria como ser um Trunks desse daqui LF, principalmente por ele não ter transformação e coisa do tipo, aqui a arte completa, né, do Broly, tá muito bonita, lá no Legendas, no Video and Stuff a gente já viu que tava muito bem feita, e aqui, mano, não é diferente, a do DK tá maravilhosa, rapaziada, na moral, mano, tá muito bem feita a arte do DK, e, cara, realmente, ele eu quero, o Broly nem tanto, mas o DK eu realmente tô querendo muito, aqui a gente já teve, já tem mais ou menos uma, digamos que um spoiler, né, do que que tá vindo em questão de eventos, esse mesmo evento que a gente já teve da última vez, né, que a gente conseguiu os tickets desse banner que a gente tinha, então, eu não sei se vai ser a volta desse banner, né, ou se a gente vai ganhar outros tickets, e possivelmente, a minha teoria é que a gente faça esse evento, ganhe tickets novamente, né, com todas aquelas dificuldades, né, aquelas três fases, a gente faça o evento e ganhe tickets pra um próximo banner, né, o banner que talvez venha aí, por exemplo, pra março, né, algo desse tipo, não sei, não dá pra ter certeza, porque a gente vai ter o Z-Power do Goku, né, de graça, digamos assim, na loja, não de graça, a gente vai ter que fazer o Rush, obviamente, pra comprar, mas a gente vai ter aí o Z-Power do Goku, como se fosse aí o Z-Power de LFs, né, como, por exemplo, o Piccolo LF, o Goku Namek, e o Gohan Super Saiyan 2, então a gente vai ter esse Z-Power, né, o Zenkai Z-Power, né, do Goku Super Saiyan Blue, então ele é um personagem muito forte, então é interessante, todo mundo vai ter acesso a ele, então esperem vídeos com ele, né, também esperem bastante vídeos aí com buffs, né, com personagens que ele buffa, isso daqui eu não tenho certeza do que é, mas acho que é alguma coisa relacionada aos eventos, né, provavelmente a mesma coisa dos eventos, sim, são os eventos. E Zenkai do Cooler, eu vou fazer vídeo amanhã também, rapaziada, fiquem ligados se vale ou não a pena gastar, eu tô tentado a gastar, eu vou esperar sair showcase, né, o pessoal que traz showcase muito rápido, o Goresh, o Rayuden, enfim, e aí eu vou ver se vale ou não a pena, e vou trazer aqui pra vocês, então não gastem, é claro, você pode ver o vídeo lá, mas se você não quiser ver vídeo gringo, me entender muito bem e tudo mais, não gasta antes de ver meu vídeo, mano, eu vou dar uma base aqui pra vocês decidirem, né, se vocês gastam ou não, demorou? Tô muito tentado por causa de low, mas eu também tô tentado a trazer vídeo aqui pra vocês, mano. evento do BK, provavelmente, algo em relação ao login, não tenho certeza, enfim. Isso daqui, a gente basicamente vai pegar isso daqui provável por login, e vai comprando cristais, ou a gente vai fazer algum evento e ganhando essas moedas também, como a gente já teve, New Year, né, as moedas de ano novo, então a gente vai, acho que a gente vai realmente fazer missões normais, né, missões, digamos que jogando o jogo naturalmente, a gente vai tá completando, e vai tá pegando essas moedas, né, pra trocar por cristais, trocar por Zipar, trocar por Zeni, enfim, bastante coisa. Aqui, né, o certinho, digamos assim, do 3Space Time Rush, a gente vai ter, né, o Rush Limited 2, então, talvez eu traga um sumo exclusivo do Rush Limited pra vocês, não sei, vai ter bastante vídeo, mano, aguardem que vai ter bastante vídeo, amanhã e depois de amanhã vai ter muito vídeo, de verdade. E aí a gente vai ter, né, o 3Space Time Rush 2, quer dizer, o Rush Limited 2, e a gente vai ter bastante personagem, vai ter o... o Gohanzinho vai ficar, pra quem tava com esse medo, digamos assim, provavelmente vai vir o Namek, o banderzinho dele, se eu não me engano, já tá aqui, e a gente tem o Piccolo LF também, muito interessante, o evento lá de novo, basicamente, beleza, o Rush Limited, tranquilinho, isso daqui provável que seja um equipamento, ou o Vitros mandou Zuana, não sei. Enfim, esse Charlotte aqui também não tem a mínima ideia. Bom, os tickets do Rush Limited, e, é, tá bem bonito, rapaziada, de verdade, o design do Rush Limited tá bem bonito, as novas medalhas do Rush, interessante, eu acho que como esse daqui vai dar mil cristais também, a gente talvez tenha mais pontuação na guild, mas, mais alguma coisa... É, consegui farmar mais alguns itens e tudo mais, uma edinha de mil dias, nada demais, o Z-Power, né, de Zenkay Awakening, do Cooler, que vai ser muito interessante, muito provavelmente ele vai ficar muito roubado, tá, rapaziada? Tipo, muito roubado mesmo, porque ele vai encaixar em Regeneration, não só em Lineage, Regeneration ele vai, tipo, ele tem uma recuperação de vida a mais, né, então vai ser o Bull e o Cooler recuperando vida, então a Regeneration vai ficar mais chata ainda, podem aguardar, podem aguardar que vai ficar chata. Bom, esse login bônus, três dias, um Sparking, então provavelmente vai ser um Sparking garantido por dia, não sei se vai ser... É, os Chars provavelmente vão ser um pouco flopados, né, vão ser bem ruizinhos, ou defasados, não sei, e vai ter muito, muito, mas muito personagem aqui, então não esperem pegar um personagem absurdo, tá ligado? Mas talvez venha algo bom sim, não sei se vai ser consecutivo, ou um Sparking garantido por dia, muito provavelmente vai ser um single, com um Sparking garantido por dia, demorou? Bom, isso daqui é o quê? Login bônus, outro login bônus, muito bom, é, a gente teve a contagem regressiva pra mil dias, agora a gente vai ter o login bônus, dois mil dias em si, interessante também, rapaziada, interessante demais, vamos ver se vai vir cristal, o que interessa é justamente cristal, vamos ver, World War Release, step, nossa, step sale? Isso daqui é interessante, rapaziada, quais os preços? Eis a questão, não sei, vai ter um step de compras, talvez isso daqui vire fixo, vamos ver, vamos ver o quanto que vai valer a pena, se vai ou não valer a pena, isso daqui, rapaziada, talvez seja a primeira promoção de verdade do Legends, promoção mesmo, que talvez, talvez, bem talvez mesmo, vale a gente gastar a pena, não tem como saber, não tem como ter a mínima ideia, o negócio é esperar pra ver, e veremos, veremos, step, interessante, interessante, não que eu esteja, não sei se vale a pena, né, a gente comprar isso daí, mas, bom, vamos ver aqui, bom, muito bom, não será só o Goku que a gente vai ter como comprar aqui, rapaziada, isso é muito bom, mano, muito bom de verdade, a gente deixou, a Bandai deixou os zinkais muito mais acessíveis, tudo bem, que não são os zinkais absurdos, na verdade, o Goku, muito absurdo, perfeito, mano, Deus do meta, tá muito alto no meta, o Hanuzinho a gente já tinha, Goku, Namek, Super Saiyajin, a gente vai, sem ser o Transformer, não é o Vermelho, a gente vai, é bom pra bônus, muito bom pra bônus, o Broly é bom pra Saga Sword and Moves e Powerful Oponies, eu acredito que vai se encaixar muito bem, sim, o Vegeta também é muito bom pra bônus, rapaziada, muito interessante isso daqui, rapaziada, muito interessante de verdade, Rushes, é, quer dizer, tem zinkais disponibilizados de forma gratuita, a gente não tem que pagar, só jogando o game, só fazendo os rushes ali, outro motivo, o pessoal fazer rush, que é bem, bem chato, né, então, pô, motivo a mais a gente consegue fazer, né, isso aqui é muito interessante, rapaziada, a Bandai acertou, mano, parabéns pra Bandai nesse caso aqui, os personagens são flopados, a maioria, sim, melhor do que nada, bom, campanha de obrigado, digamos assim, thanks, e basicamente isso, a gente provavelmente vai ganhar algumas coisas aqui com isso daqui também, bom, cristal, cristal, muito cristal, como eu falei pra vocês, o Rush Limited, o banner, né, do Rush Limited, mano, tem muita novidade, rapaziada, na moral, banner do Rush Limited, como eu falei pra vocês, né, temos o Piccolo e temos o Gohan, Gohan já era se esperar ele continuar, Piccolo muito interessante, mas ele vai continuar também, quer dizer, ele vai voltar, no caso, ele só vai continuar lá no Space Time Rush, mas isso daqui é muito interessante pra gente colocar o Zenkai no Piccolo, que é um personagem muito roubado, muito roubado mesmo, então talvez a gente consiga ele com o tempo aí, meu Vedita, por exemplo, eu estrelei ele só no Rush Limited, então talvez a gente consiga pegar ele, pô, rapaziada, Legends All Star, como eu falei, muita gente pensando em Steps, né, mas vai ser Legends All Star, então a gente abre uma possibilidade aqui, rapaziada, vale a pena esquisar esse banner, sim, provavelmente vale muito a pena esquisar esse banner, porque temos as diárias, então você pode pegar os personagens na diária tranquilamente, muito provável que você pegue os personagens, na diária, e cara, não é tão garantido como no Rush, não que os Rushs estejam garantidos, longe disso, tá bem ruim o drop dos Rushs, mas eu acredito que ainda seja mais interessante gastar no Rush, do que por exemplo, no Legends All Star, que a gente pode pegar os personagens depois, que certeza que eles vão voltar no Rush, né, como falei pra vocês, né, 3G de Spark, um Summon, personagens do, mais 2 personagens flopadinhos, aqui a Flamander era muito boa, que tava lá no banner, mas aqui já não é muita coisa boa, agora sim, Master Pack Z, isso daqui, mano, a gente fazendo diária nisso daqui, tudo, vale muito a pena fazer diária nisso daqui, ele vai continuar por um bom tempo, provavelmente, esse Legends Pickup, e, mano, nesse banner aqui, é bem mais fácil da gente pegar, né, os Legends Limited, então, o foda é tipo, você fazer a Summon e pegar, sei lá, um Goku Namé, quer dizer, um Bios, que você já tem, por exemplo, mas pegar um Gorãozinho aqui, é GG demais, aqui o Zenkai do Cooler, como eu falei pra vocês, vou fazer vídeo, vou analisar certinho, tudo bonitinho, prazer mastigado pra vocês, pra vocês saberem se vale ou não a pena, aqui a arte em si do banner do Legends All Star, tá muito bonita, de verdade, a gente tem também, né, aquelas missões pra colocar isso pra 6 estrelas, era de se esperar, mas, né, pegar o personagem que é o problema, mais arte do Legends All Star, mais arte do Legends All Star, mais personagens super flopados, exceto pela Kefla, e a Kefla ainda caiu muito no meta, só estrelada que ela fica realmente boa, então a caça dos estrelas aqui, se você pegar, vai fazer a menor diferença, se eu pegar ela, eu vou ficar feliz, porque eu não tinha, mas não vai adiantar nem nada, tá ligado? E bom, acho que é basicamente isso, bom, temos aí, os status dos personagens, interessantíssimo, rapaziada, vamos ver se tem aqui, as habilidades dos personagens, né, já, na verdade tem sim, então, vamos dar uma passadinha aqui, nas habilidades, pra vocês já terem uma noção também, bom, vai puxar ultimate, obviamente, ganhar um daninho, recuperar um ki, não pode ser cancelado o dano que ele ganha, interessante, unique ability, ele tem dano contra a song family, aplica os seguintes efeitos, quando ele entra na batalha, você ganha 60% de dano infringido, reduz o dano recebido em 20% por 15 caos, restaura a vida gradualmente por 60 caos, diminui o custo das suas cartas de strike e de blast, e você também ganha 20% de dano de ultimate, quando esse personagem usa uma carta de strike, vai até 80%, então você fazer um combo gigante, usar um ult com ele, vai ser destruidor, outro único ability, ganha atributo de upgrade, diminui ali o cover do inimigo em 30%, quando a batalha começa, não pode ser cancelado, isso daqui é muito roubado, ele ignora os covers em uma boa parte, então você vai conseguir derrubar personagens com cover, reduz o dano recebido em 30% quando ele entra em cover, então ele tem um cover também bom, deixa eu ver, ah, então ele tem um cover contra strike também, muito interessante isso daqui rapaziada, coverzinho contra strike, coisa boa, não vou ver os especial moves e tudo mais, só tem buff para tag powerful opponent, segura os char, vidros está aqui, flodando, só coisa boa, entra no discord, entra no discord, vale a pena, o trampo dos moleque está monstro, é, o DK está roubado rapaziada, o DK está roubado, só por essa, esse gráfico aqui está muito roubado rapaziada, nossa senhora, nossa senhora, minha habilidade, 20% de dano infringido por 60 cards, diminui o custo das cartas de strike, em 60 cards, nossa senhora, diminui o custo de 10 das cartas de blast, por 60 cards, se diminui em 20, meu Deus, nossa rapaziada, mano, entra na batalha com velocidade, puxa a carta aumentada, e ele já tem aí, essa diminuição de 60 cards aí, na minha habilidade, diminui o custo das cartas, isso combate com essa velocidade de puxar a carta, nossa senhora, rapaziada, meu Deus, esse personagem entra na batalha, aplica os seguintes efeitos, para ele mesmo, se o inimigo trocar na frente dele, você instaura o seu King 20, destrói uma carta, não, você puxa uma carta aleatória, se você tiver 3 ou menos, e aumenta em 20% o dano infringido, então, se o inimigo trocar na frente do DK, o combo vai continuar sendo infinito, outra única habilidade, os seguintes efeitos ocorrem quando ele transforma, inflige todos os inimigos com atributos de downgrade, mas 10% de dano recebido é da tag Regeneration, da tag Powerful Opponent, Guilherme acabou de postar a novidade, entra no grupo do Facebook, e também para a tag Dragon Ball Saga, meu Deus, 3 vezes, mano, nossa senhora, mano, não, não é possível, 80% de dano infringido, que não pode ser cancelado, reduz o dano recebido em 30%, não pode ser cancelado, 60% de dano de especial move infligido, não pode ser cancelado, meu Deus, do céu, rapaziada, meu Jesus Cristo, é muito roubado, é muito roubado, é muito roubado, é muito roubado, é só isso que eu tenho para falar para vocês, é apenas isso, os personagens, quer dizer, o DK é roubado, é só isso, é só isso, qual é a cor dele que eu não vi ainda? mano, é roxo, era o que estava faltando para a Regeneration, acabou, Regeneration é do meta, acabou, já era, rapaziada, já era, já era, já era, já era, acabou, Regeneration dominou o meta, com esse DK, espero que eu queime a língua, eu espero muito, mas eu não vou queimar, com essas habilidades eu não vou queimar, com esses status, desculpa, eu não vou queimar a língua, ele é roubado, ele é OP, ele é over meta, é só isso mesmo que eu tenho para falar, rapaziada, dos personagens, então mano, essas são as novidades, bom, vai quebrar o jogo, muito provavelmente, eu acho que eu vou trazer sumos para vocês, espero que eu tenha, espero que tenha saído a análise dos personagens, quer dizer, a preview dos personagens, a gameplay dos personagens, para eu colocar aqui no começo do vídeo, se não saiu, infelizmente, não deu para colocar, rapaziada, eu tenho que dormir, estou gravando esse vídeo meia noite e meia, vocês estão vendo aí, então, vou esperar no máximo até uma hora, deixar o vídeo editadinho, se sair os previews, eu trago aqui para vocês, se não, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, seu compartilhamento, inscreve-se no canal para mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui, até a próxima.